Muito bem gente, vou passar para vocês aqui o modelo da TV Já tirei o frete aqui já, desliguei o frete O nosso negócio aqui é redução Ela usa dois barramentos de 5 led Correto? A redução vai ser aqui, nessa placa aqui, placa fonte Qualquer redução de TV é na placa fonte Ou seja, uma placa, uma segunda placa que faz sempre o comando da placa fonte Mas essa aqui é na placa fonte, placa fonte separada aqui Não tem nenhum parafuso que segura essas placa Placa para você falar, vamos lá Aqui é só a pena de estravar, tira o cabo primeiramente Aqui tem uma estrava Soltou aqui a estrava Saiu, virou a placa Essa aqui é a mais fácil de reduzir, bem simples Quase todas essas telhas, a maioria delas são fáceis Aqui é o... Você segue o cabo do... 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 do LED aqui O cabo que alimenta o LED, ó Soquetezinho do LED Tem esse filtro aqui A redução Ela realmente fica bem aqui no pé do soquete Tem essa bancada de quatro resistores aí Tá aí, ó Essa bancada de quatro resistores É o... O RB15 O RB14 O RB12 E o RB13 Correto? 2R0 O de cima Isso aqui, ó O RB15 O RB14 É 2R0 Já o... O RB12 O RB13 É 2R4 Mas aqui está falando que é 2R40 Não é 2R4 Correto? Vamos tirar o daqui de cima Vamos tirar um e depois vamos tirar o outro Mas antes de tirar, vamos fazer a medida da voltagem Como é que está aqui Me pergunta, mas é necessário Reduzir Liga a TV Fazer redução Sim É necessário fazer redução Porque Sempre, sempre, sempre Os engenheiros colocam essas televisão Com atenção acima do período específico Porque essas televisão vão para uma loja Um ambiente de grande proporção Onde o ambiente Precisa de algo com bastante luz Essas TVs chegam com bastante luz Na alimentação Isso aqui é chamativo Se não o cliente vê a televisão Com a imagem Desqualificada de 100% de cor De brilho, aí o cliente desiste Deu 32 volts A voltagem aqui Antes de tirar o LED 32 volts Dividido para 10 Está dando 32 volts Ponto 26 32 volts Dividido para 10 LED LED de 3 volts Soma aí Para ver quanto é que dá Dá mais 3 volts Dá 3 volts 200 e alguma coisa Então nós temos que reduzir Aqui não tem Aqui não tem apelo Não tem apelo aqui Tem que reduzir Muito bem gente Bom dia Você que está do lado da telinha aí Um bom dia especial Vem agradecer em primeiro lugar O nosso Deus E Vem agradecer a vocês todos Tá Tanto você inscrito E você também ainda Que não é inscrito Só aí você está no nosso canal Já fico feliz Um abraço especial Para todos os inscritos Um abraço especial Para todos aqueles Que não é inscrito Um abraço especial Para todos os técnicos Um abraço especial Para todos aqueles Que estão Já trabalhando na área E aprendendo E também Já pode se dizer técnico Já pode chamar de técnico Porque já estão trabalhando Estão aprendendo Não desiste seus sonhos Sempre Fique nos seus objetivos Fielmente Viu Que você vai conseguir Agora você pergunta Por que tem que reduzir Gente Essas televisões Quando o engenheiro Produz essa televisão Eles colocam sempre Elas com brilho intenso Porque as lojas São de alta proporção Em luzes E aí a TV Lá na hora Tem que estar Com bastante luz Na tela Para poder chamar O cliente de atenção Isso é chamativo Quando chega na sua casa É tão tal Que é preciso Até você Diminuir um brilho Um pouco mais Diminuir o que mais Tá certo Quando chega na sua sala De estar Sala de janta Sala de um quarto Ao qual é parecido Às vezes tem que Agora fechar o brilho Então eles Colocam sempre ela Um pouco acima Do específico Isso é para você Ganhar dinheiro Que trabalha nessa área E também para você Que é técnico Também Ser Como diz Premiado Com esse tipo de serviço Que você ganha um prêmio Quando faz esse tipo de redução Vamos lá Quando você for fazer redução Tira com atenção Tira com atenção Vamos tirar As referências Mais baixa Referência mais baixa E de números mais altos O que é o número mais alto? É o número Na casa dele RB15 Que é o número mais alto E RB14 Número mais alto E referência Mais baixa 2R0 Correto? Vamos tirar primeiro De cima Vamos medir É com a salda E o ferrinho Viu gente? Já removi Vou botar para um ladinho Só do ladinho E botar para um ladinho Aqui Não vai jogar fora não Que Se é uma roda De repente Você quer voltar atrás Ou mesmo Outro técnico Vai gravar nela aqui Que é Deixar como ela era Para saber Alguma coisa Nunca jogue o resto fora Original Faça seu trabalho Deixando terminar Agora vamos Mostrar para vocês Onde foi que eu fiz O meu serviço Aí Olha aí Nossa O serviço foi um sucesso Olha aqui Você lembra que aqui Tinha quatro resistores Esse aqui é de 2R0 Aqui é 2R0 Tinha os dois de R0 Já tinha os dois de 2R4 Beleza Você pode olhar Que é 2R4 Lá está Lá está 2R40 Lá está Então é o seguinte Aí o que eu fiz aqui Tirei eles E deixei aqui De um ladinho Não está pegando nada Aqui Só para não jogar fora Agora vamos medir novamente Vamos medir novamente Vamos ver como é que está a voltagem aqui de novo Deixa eu ligar a televisão novamente Deixa eu ligar a TV Já liguei A TV já funcionou Está acesa já Olha aí meus amigos Só com a mão aqui 29 Ó 29.51 29.50 Falta Falta Meio volt Para 30 Para 30 volt Que ficou agora Ficou abaixo de 3 volts Se ela tivesse ficado Se rir os 30 volts E ficaram com 3 volts certinho Olha aí ó 29.50 51 50 Então vamos somar agora Vamos somar Vamos somar Vamos somar aqui Desmanchar aqui Esse aqui Ficou com 29 9.50 Dividido Dividido Para 10 Olha aí Olha aí o que foi 2 volts 9.95 Ficou faltando Ficou faltando Para cada LED 5 5 Besteirinha aqui 1 mili 5 mili De voltagem Para 3 volts Ficou bom Aqui ficou só o queijo Viu Só a manga Madura Doce 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 para ser Doce para ser Doce para ser Mel Gente aqui Agora Agora Deixa eu Fechar a televisão Desligar a tomada Deixa eu montar Aqui no lugar Você já sabe Aqui só é Trava Vamos ver Como é que ela ficou Agora Aqui na frente Com a tela Funcionando Certo Estou fechando aqui já Deixa eu colocar logo Aqui o frete logo TV agora Para a gente ligar Gente Ligar Como é que ela ficar Aqui agora Olha Liguei já Na tomada E aí Só um minutinho Vamos fazer o teste Está aí gente Olha De boa Só o brinco Aí ficou só A manga madura Da história Aí ficou só Show de bola Gente Esse brinco É a reflex Da TV lá Está ligado TV ligada aqui A gente teste Beleza Então está aí gente TV do ponto É só colocar O cabo de imagem E mais nada Agora aqui Ela é tela infinita A gente vai ter Agora que botar Essa moldurazinha aqui Bem com amor e carinho Só isso Então fica a dica Você continua se inscrevendo Nosso canalzinho Deixe seu joinha Falou Sapeca o like aí gente Não esqueça Até mais